Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse novo formato aqui de vídeos do Dev em Dobro, onde a gente vai te passar alguns conceitos mais técnicos de linguagens como HTML, CSS, JavaScript, Git, GitHub, várias coisas que a gente acha importantes aí para quem tá começando na área de programação na programação web front-end. Nesse vídeo aqui eu quero te passar algumas dicas para facilitar o teu trabalho na hora de desenvolver sites responsivos. E no final de bônus eu vou te mostrar algumas dicas de como encontrar erros no responsivo e corrigir esses erros de uma forma mais fácil e mais rápida usando o Chrome Dev Tools. Então fica até o final porque essas dicas com certeza eu queria ter recebido quando eu comecei a estudar programação front-end. Antes de mais nada eu quero pedir aí caso tu não seja inscrito ou inscrita que tu se inscreva no canal porque a gente posta muito conteúdo de programação front-end com foco em quem tá iniciando na área aí ou tá querendo migrar de área né também tá trabalhando outra coisa que é migrar para programação. A gente tá começando agora esse novo formato com vídeos mais técnicos então para não perder nenhuma dessas dicas se inscreve aí. E se tiver algum conteúdo que tu gostaria de ver aqui nesse novo quadro do Dev em Dobro manda aqui nos comentários que a gente vai analisar todos os comentários de vocês e com certeza vão fazer esses vídeos para vocês. Beleza? Então vamos lá. Um site responsivo caso tu não saiba é um site que se adequa a diferentes tamanhos de telas né de diferentes dispositivos. Por exemplo monitores de um computador desktop até telas de notebook, telas de tablet e telas de celular. Beleza? Então quando tu vir esse termo responsividade é basicamente isso né que teu site funcione em diferentes tamanhos de telas de diferentes dispositivos. A primeira coisa que eu queria te falar aqui é como que tu sabe né como que tu identifica a largura da tela do teu navegador que tu tá trabalhando no teu computador. Isso é uma dúvida bem comum aí de quem tá iniciando então eu vou mostrar aqui duas maneiras de fazer isso. Então vamos aqui eu vou compartilhar a tela do meu computador e a gente vai começar a ver isso na prática. Então já tô aqui com essa tela que é basicamente um exemplo de um menu que eu vou usar para exemplificar todas essas questões essas dicas de responsividade que eu vou trazer aqui. Então como é que eu sei o tamanho dessa tela aqui né o tamanho da minha tela do monitor aqui do meu computador. Primeiro eu posso clicar com o botão direito em qualquer lugar aqui da tela e dar um inspecionar. Clicar em cima aqui do HTML na aba Elements e aqui na aba Styles lá embaixo, scrollando lá para baixo, eu posso ver, vir aqui ó onde a gente consegue ver a margem, o border, o padding, a gente consegue ver também a largura né da tela. Então aqui ela tá numa largura de 764.800, mas é porque eu tô redimensionando ela aqui ó. Então ela vai ter uma largura que vai mudando aqui né. Se tu ficar olhando ali embaixo ela tá mudando conforme eu vou aumentando e diminuindo. Beleza, mas como é que eu sei então o tamanho da tela inteira? Eu posso vir aqui nos três pontinhos e tirar ela aqui do fluxo e consigo mexer aqui sem ela estar no fluxo do navegador né. Então eu consigo abrir numa nova janela. E agora se eu vier aqui de novo em HTML e em Styles né, eu consigo ver então que a minha tela tem um tamanho total de 1536 pixels. Outra maneira de ver, eu poderia botar ela de volta aqui, então três pontinhos eu posso botar aqui ó, de volta à esquerda, à direita né, perdão. E eu posso ir mexendo aqui ó, na largura dela e aqui em cima, na direita, ele vai me mostrando a largura e a altura do meu navegador no momento. Então eu vou diminuindo e aumentando e eu consigo saber com isso qual é a largura nesse exato momento aqui ou nesse tamanho de tela que eu tô. A largura ela não muda né, então aqui primeiro vem a largura e depois vem a altura, a altura não muda. Porque eu não tô mexendo na altura, apenas na largura. Então com isso eu consigo saber, por exemplo, ah, eu queria que esse menu aqui quando ele não couber mais né, vai chegar um momento aqui que ele não não cabe mais ó, e ele começa a dar problema né. Então eu queria saber quando chegar em um certo tamanho de tela eu vou quebrar ele pra baixo, então eu posso ver até onde ele vai ó. Então até mais ou menos 600 pixels ali, ele vai de boa, depois ele começa a quebrar. Então eu poderia criar uma media query aqui, por exemplo, pra quebrar ele pra baixo aqui numa nova linha. A gente vai fazer isso mais pra frente, mas usando uma outra propriedade do flex, que é mais fácil tá. Aqui é só um exemplo de como que tu poderia fazer pra trabalhar com essa largura aqui do navegador, beleza? Então, sabendo já como a gente identifica a largura do nosso navegador, eu vou partir pra primeira dica de como trabalhar com o responsivo de uma forma mais fácil, que é cuidado com medidas absolutas. Principalmente falando de larguras, de alturas, de margens, de paddings, então tudo que for de tamanho e de espaçamento é bom tu tomar cuidado quando estiver trabalhando com medidas absolutas, que é uma medida absoluta. Pixel, por exemplo, é uma medida absoluta, então tem que tomar cuidado quando tu usa, por exemplo, uma largura em pixels. Eu vou usar esse menu aqui pra exemplificar isso. Então, se eu tirar o Chrome DevTools, a gente vê que ele vai ocupar a tela inteira, né, de um lado ao outro aqui. Mas digamos que eu queira colocar uma largura fixa de mil pixels pra que ele não fique, o menu não fique tão distante do logo. Como é que eu posso fazer isso? Quando a gente tá começando na programação e no desenvolvimento front-end, vendo CSS, HTML, a primeira coisa que a gente pensa, né, é usar a medida absoluta, usar o pixel. Então, eu quero definir que ele tem mil pixels, então eu vou vir aqui, posso fazer aqui no navegador mesmo, em Header, e aqui no Element Style eu posso dizer, então, que ele vai ter uma largura, né, um width de mil pixels. Beleza. Se eu olhar aqui, então, ele passa a ter essa largura de mil pixels que eu defini, então ele não vai mais até o final da tela como antes. Mas, isso tem um problema. Se eu diminuir a tela, né, até uma largura de menos do que mil pixels, aqui, ó, fica acompanhando aqui em cima junto comigo, ó, ele já começa a criar um scroll horizontal. Então, isso aqui não é bom, né, porque no responsivo, a tela vai ser muito menor do que isso, né, vai ser uma tela de 300 e alguma coisa, 415, vai variar muito, mas, ó, ele já criou um belo de um scroll horizontal, e não é isso que a gente quer, geralmente, trabalhando com responsividade. Então, a gente já sabe que uma largura fixa não é legal, né, Como é que eu poderia consertar isso? Eu posso trabalhar com medidas relativas. Nesse caso aqui, usando a porcentagem. Então, sempre pensa bem antes de usar uma medida absoluta e vê se ela não pode ser substituída por uma medida relativa, porque a medida relativa, ela vai trabalhar com o tamanho do navegador. Por exemplo, na largura, se eu botar aqui, ó, vou inspecionar de novo, o header de novo aqui, ao invés de um widget 1000, se eu botar um widget de 100%, agora ele vai ficar acompanhando, ó, a minha tela, ó. Então, agora ele já tá um pouco mais responsivo, e ele tá com um layout que a gente chama de layout fluído. Então, ele flui junto com a largura do navegador. Mas, se a gente tirar aqui o DevTools, a gente vai ver que ele voltou lá pra ficar alinhado à direita aqui, né, então longe de novo do meu logo. Não é o que eu quero. Eu quero que ele tenha uma largura de 1000 pixels pra não ficar tão distante o menu do logo. Como é que eu faço isso? E sem comprometer, né, a fluidez do meu site, eu posso vir aqui de novo no header, eu posso vir aqui e definir, então, que eu quero que ele tenha uma largura máxima de 1000 pixels. Então, pra definir uma largura máxima, no CSS a gente usa o maxWidit, que é exatamente isso, largura máxima. Então, pode dizer que ele vai ter uma largura máxima, um maxWidit, de 1000 pixels. Aí, se eu tirar o DevTools aqui, beleza. Ele tá com aquela largura de 1000 pixels que a gente definiu, né? Então, agora ele tá mais próximo aqui do logo, legal. Se eu inspecionar aqui de novo o header, ó, acontece uma coisa interessante. Quando eu diminuo ele abaixo de 1000, ele passa a acompanhar o tamanho da tela. a largura da tela. Então, agora ele tá muito mais responsivo, tá com layout muito mais fluido. Então, a porcentagem, ela vai trabalhar com a largura da tela no momento que eu estiver diminuindo ou aumentando ela. E também, né, se eu testar num celular aqui, deixa eu virar ele, botar aqui, sei lá, um iPad, vamos ver, iPad, ó. Ele vai ficar certinho, o iPad tem 768 de largura, então ele vai ficar certinho acompanhando aqui, não vai gerar nenhum scroll horizontal como tava antes. E mais um ponto positivo de usar as medidas relativas é que a gente não precisa se preocupar tanto com Media Queries, né? Criar Media Queries específicas pra larguras de telas específicas, pra fazer alguma coisa. E agora vamos pra dica número 2. Sempre que possível, preferir trabalhar com alto ao invés de trabalhar com, por exemplo, uma margem com uma medida absoluta. Por quê? Digamos, né, que eu queira que esse menu aqui, ele fique centralizado na tela. Quando a gente tá começando, de novo, a gente, às vezes, pensa muito com essa cabeça das medidas absolutas, né? Com o pixel. De posicionar as coisas usando o pixel, porque é mais fácil. Então, digamos que eu queira empurrar esse menu mais pro meio, eu poderia usar o margem left, por exemplo. Então, eu virei aqui no header e poderia usar um margem left aqui de 250 pixels. Então, se eu tirar aqui, ó, 250 ficou demais, então poderia ser 230. Então, ó, já nota que já é um problema, né? Porque eu não tô posicionando ele de uma forma automatizada, né? Eu tô, basicamente, posicionando ele no olho. Então, tá, agora eu vi que tá mais ou menos posicionado centralizado, beleza. Só que isso gera um baita de um problema, porque se eu pressionar ele de novo aqui, se eu começar a diminuir a tela, ó, ele começa de novo a criar um scroll horizontal. E daí eu vou ter que trabalhar com o Media Query pra tirar essa imagem aqui, o que é totalmente desnecessário. Por quê? Porque eu posso usar o margem alto pra trabalhar com esse tipo de espaçamento, né? Então, como é que eu poderia resolver esse problema aqui da margem? Eu poderia, ao invés de usar o margem left, eu poderia usar só o margem zero alto. Só vamos fazer isso aqui no código pra que a gente não perca, né? Tudo que eu fiz até agora. Então, eu vou colocar uma largura de 100%, um max widget de 1000 pixels. E a gente pode, então, definir agora um margem de zero alto, né? Daí a gente tá dizendo... O que a gente tá dizendo aqui com zero alto, né? Zero, a gente tá definindo que vai ser uma margem de zero pra cima e pra baixo. E alto, a gente tá definindo que vai ser automaticamente, né? Ele vai definir automaticamente uma margem pra esquerda e pra direita. Como é que funciona esse alto? O alto, ele vai pegar... Vamos voltar lá no site. Ele vai pegar, basicamente... Deixa eu dar um F5. Deixa eu tirar o zero alto só pra te mostrar como é que é. Opa. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o espaço que sobrou aqui, ó. Todo esse espaço. Vai dividir o espaço por dois. E vai colocar o resultado dessa divisão na esquerda e na direita. Então, ele vai tirar uma parte, né? Tirar metade desse espaço que sobrou e colocar aqui na esquerda. E vai deixar o restante, né? O outro pedaço da metade na direita. Então, ele vai ficar perfeitamente posicionado no centro. Então, vamos voltar de novo a margem zero alto aqui. Vamos salvar e vamos ver como é que fica. Então, agora sim, ó. Ele tá perfeitamente, né? Posicionado no centro. E se eu tentar redimensionar aqui, ó. Agora ele acompanha, né? Ainda assim, ele acompanha, ó. O meu layout. Beleza? Então, aqui... Até quando ele chega aqui nos... Mais ou menos nos mil pixels, né? Ele começa, então, a pegar o 100% ali da largura do header que a gente tinha definido. Então, agora ele tá centralizado no meio perfeitamente. E ainda continua com um layout fluído responsivo. Esse margem zero alto, a gente poderia escrever margem... Poderia escrever margem top, zero. Margem bottom, zero. Né? Todas aquelas... Propriedades que a gente já sabe. O left, a gente poderia dizer alto. E o right, a gente poderia dizer alto também. Poderia ser assim, ao invés de escrever assim. Funciona da mesma maneira ali. Vou dimensionar aqui, ó. Continua funcionando da mesma maneira. Mas, a gente geralmente prefere escrever a forma encurtada, né? Que é assim. Muito menos código, né? Muito melhor. Dica número três. Usa todo o poder do flex e do grid também, né? Quando tu estiver trabalhando com layouts responsivos. Esse menu aqui, ele já tá definido com uma regra, né? Uma propriedade de display flex. Se a gente olhar aqui, ó. Display flex. Deixa eu botar mais pro lado aqui. Ó. Display flex, tá? Então, isso nos permite trabalhar com uma propriedade que é a flex wrap. Flex wrap, ela serve pra que a gente consiga quebrar uma linha pra baixo da outra quando dois elementos não conseguirem mais ocupar o mesmo espaço na mesma linha. Que é esse caso aqui, né? Quando ele chega aqui numa largura de mais ou menos 600 pixels, né? Que a gente viu. Ele começa a ficar meio estranho, né? Então, digamos que eu queira por exemplo, quebrar ele pra linha de baixo quando ele chegar aqui em 600. e daí fazer algum outro tipo de menu responsivo ou gerar um hambúrguer depois. Mas eu quero que... Eu não quero que ele fique assim, né? Eu quero que ele quebre pra baixo aqui nesse nosso exemplo. Eu posso usar o flex wrap wrap pra fazer isso. Então, vamos voltar no nosso código e aqui, ó. Onde eu defino o header, né? O header já tem o display flex. Então, nele mesmo eu posso definir o flex wrap wrap. Com isso, eu vou então quebrar o menu pra baixo, ó. Então, quando ele chegar num tamanho onde não dá mais onde eles não conseguem ocupar mais a mesma linha ele vai quebrar pra baixo. Então, isso acontece porque aqui no header que é o display flex a gente tem duas divs dentro dele que é o logo e esse write content que contém o menu e mais o botão. Então, quando eu chegar aqui numa largura onde essas duas divs não consigam ocupar mais a mesma linha ele vai quebrar o write content pra baixo, né? Que seria o conteúdo da direita pra baixo. Então, agora eu conseguiria, por exemplo sei lá, fazer melhorar esse menu aqui botar eles todos um embaixo do outro por exemplo fazer um menu mais mobile pra ele. Mas eu não preciso usar nenhum tipo de media query pra fazer isso, né? Pra quebrar ele um pra baixo do outro eu só uso o flex wrap wrap pra fazer isso. E tem muitas outras propriedades do flex e do grid também que nos ajudam bastante com a responsividade, né? A gente define alguma regra no desktop e essa regra ela vai se perpetuar até o mobile muitas vezes e a gente não precisa criar media queries pra fazer isso que é muito bom, né? Menos código geralmente menos bug e também é mais fácil de ler mais fácil de dar manutenção e tudo isso. Então, agora vamos pra algumas dicas bônus de como detectar erros, né? Encontrar erros e corrigir eles também da melhor forma possível e da forma mais rápido usando aqui o Chrome Dev Tools Primeiro, usa e abusa do Chrome Dev Tools aqui pra colocar e retirar estilos do teu site Vocês viram aqui, né? Ao longo do vídeo que eu usei bastante o Chrome Dev Tools aqui, essa parte do Styles essa aba do Styles pra colocar propriedades né? Regras do CSS sem ter que fazer isso no código Então, pra fazer isso é nessa aba aqui Styles e aqui a gente pode ver que tem tanto os estilos do meu próprio CSS né? Se eu olhar aqui ele me diz até qual é o arquivo ó é esse style.css que se a gente ver aqui é esse cara que eu tô mexendo aqui ó style.css Beleza? Então, aqui ele me diz onde tá os meus estilos e também ele me mostra os estilos do navegador Tu já estudou a base do CSS aí tu sabe que o navegador também coloca alguns estilos próprios dele em tags HTML por exemplo aqui ó se a gente tiver aqui pra baixo deixa eu pegar um aqui ó esse user agent style sheet é o é a folha de estilo né? o estilo CSS que o navegador tá colocando em alguns elementos que ele coloca essas regras por padrão mas beleza então aqui na aba de styles a gente consegue colocar estilos né? a gente consegue primeiro a gente consegue editar estilos que já existem então só clicando aqui por exemplo botando uma margem de mil pixels só pra exemplificar ó então ele ficou com sumiu da tela aqui eu posso tirar também clicando aqui então agora ele perdeu né? o estilo que tava ali ele fica marcado aqui com esse risquinho e eu posso colocar estilos novos também aqui no tab ó se eu clicar nesse aqui de cima e dar dois tabs ele vai pra linha de baixo e aqui eu posso escrever daí uma altura de mil pixels dou tab de novo e aqui eu vou escrevendo né? vou criando regras aqui dentro então eu consigo colocar regras novas consigo tirar regras né? clicando aqui e também consigo editar regras que já existem mas muito cuidado porque as vezes tu vai tentar estilizar algum elemento aqui no Chrome DevTools e não vai funcionar e um dos motivos pode ser porque tu tá usando o Element Style ao invés de usar a regra de CSS que tu criou no teu próprio CSS exemplificando digamos que eu queira testar aqui como que ficaria a cor desses textos do menu aqui de uma cor diferente então eu poderia selecionar aqui ele né? inspecionar e eu poderia vir aqui ó em Element Style e colocar aqui um Color dizendo que eu quero testar sei lá uma cor azul se tu for ver ali então ele já ficou azul aqui ele já tá azul mas os outros não por quê? porque o Chrome DevTools ele nos dá aqui por primeiro esse Element Point Style e esse Element Point Style é um estilo específico do elemento desse elemento aqui que a gente clicou e deu um inspecionar beleza? então as regras que tu escrever aqui dentro só vão funcionar pra ele se tu quiser ver por exemplo todos eles coloridos com azul tu teria que ir na regra dos de todos eles que tá por exemplo aqui nesse caso tá no A aqui ó o LLA e daí eu poderia colocar a cor aqui embaixo Color Blue e daí todos eles vão ficar coloridos aí eu poderia até tirar isso aqui porque não precisa mais porque agora todos eles estão pegando a cor azul beleza? então só toma cuidado com isso porque as vezes tu vai mexer aqui no Chrome DevTools alguma coisa não vai funcionar e daí tu não vai entender por quê então é por isso tu pode estar estilizando um elemento especificamente e não todos eles de uma só vez com um seletor CSS outra dica importante de mexer aqui nesse Chrome DevTools nos styles nunca faz o teu site inteiro pelo styles eu já vi gente se dando mal com isso aqui porque se ó um exemplo aqui tá azul né se eu der um refresh se eu atualizar essa página eu perco tudo parou não tá mais azul aqui o Color Blue que eu tinha colocado não existe mais então eu perdi tudo tudo que eu mexer aqui se eu atualizar a página se eu fechar o navegador se o meu computador desligar porque caiu um raio no poste da rua eu vou perder tudo que eu fiz aqui então sempre estiliza no teu CSS estiliza no teu CSS salva o teu arquivo e beleza as modificações vão pegar no teu site só que se tu fizer direto aqui e por algum acaso atualizar a tua página tu vai perder tudo eu já vi pessoas perdendo meio dia de trabalho porque estavam trabalhando só estilizando coisas aqui no Styles e aconteceu exatamente isso o navegador fechou sem querer e ela perdeu tudo então usem esse Styles a Sabbath Style só pra coisas pontuais beleza? outra dica muitas pessoas às vezes tem dificuldade de achar algum erro no responsivo principalmente quando a gente está falando de larguras larguras com medidas absolutas então eu tenho um exemplo aqui que eu quero trazer pra vocês pra mostrar como que a gente pode identificar isso de uma maneira mais fácil então tem esse site aqui que é um exemplo e digamos que eu queira então redimensionar ele aqui tá ó então eu vou redimensionando 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 até que ele começa a criar um scroll ali ó aqui embaixo tu vai ver que ele está criando um scroll horizontal tá muitas vezes quando a gente está começando a gente não sabe identificar exatamente quem está criando esse scroll horizontal daí a gente fica procurando procurando aqui nos elementos na aba de styles no nosso css no html e não acha de jeito nenhum se tu está nesse momento de desespero que tu não acha de jeito nenhum qual é o causador do scroll horizontal uma dica que a gente tem pra te dar é tu pode vir aqui inspecionar a seção qualquer uma pode começar por baixo por cima tanto faz por exemplo tu vai inspecionar o footer tu vai vir aqui no footer vai clicar em cima dele ele vai ficar azulzinho tu vem aqui no no teclado e aperta delete tu vai apagar a seção do footer aí tu vai olhar e vai ver continua o scroll horizontal continua beleza então não era culpa do footer porque se fosse o footer teria sido removido e ele já não teria mais o scroll horizontal então é alguma outra seção que está causando isso então a gente vai fazer isso com essa section contato também posso clicar com o botão direito em cima e dar um delete element também funciona da mesma maneira aqui o botão de deletar do meu teclado continua ali continua o scroll horizontal então não era culpa também da seção de contato agora eu vou deletar essa seção aqui que é a seção contexto do onde estamos vou deletar agora o scroll horizontal sumiu não tem mais o scroll horizontal então muito provavelmente é aquela aquela seção ali que está com problema o que a gente faz daí? a gente pode dar um atualizar porque daí vai voltar tudo como estava antes as seções que a gente deletou de novo quando a gente deleta coisas aqui nessa aba elements elas não são deletadas para todo mundo só a gente vai ver que isso foi deletado beleza? então agora a gente pode vir na seção que a gente sabe que é o problema e começar a inspecionar ela mais de perto aqui ver os elementos ver o que tem aqui dentro se mesmo assim a gente ainda não achar a gente pode fazer a mesma tática a gente vem aqui e deleta continua o scroll horizontal a gente vem aqui no P deleta ele aí o scroll horizontal sumiu então a gente sabe que é o P então eu vou atualizar de novo vamos vir no P e vamos ver exatamente o que ele está fazendo aqui então ele está aqui ele está com uma largura de 480 pixels de novo um problema de medidas absolutas então quando a gente está trabalhando aqui nesse caso por exemplo se a gente quer limitar ele em 480 a gente poderia fazer aquela mesma mesma tática a gente poderia dar um max widget de 480 e um widget de 100% então o scroll já sumiu o scroll horizontal aqui que tinha já sumiu e agora ele está responsivo e se a gente aumenta a tela ele continua pegando os 480 porque ele está limitado em 480 mas aqui no responsivo que no responsivo ele está funcionando direitinho beleza? a quarta dica que a gente quer te passar é que tu pode testar o teu site em diferentes telas de celular se tu vier aqui inspecionar e clicar aqui nesse celularzinho tu consegue definir aqui vários tamanhos de tela por exemplo o iphone 10 aí tu consegue ver se teu site está certinho no iphone 10 consegue ver se ele está certinho no ipad beleza? e tem uma outra extensão que a gente quer te mostrar que é bem legal que é melhor até que essa aqui do próprio chrome dev tools que é o responsive viewer que é essa extensãozinha aqui então tu vai ali no google mesmo bota responsive viewer instala ela no chrome e daí se tu vier aqui clicando nela tu consegue ver várias resoluções de várias telas diferentes beleza? aqui ele está com iphone xr iphone x8 acho que é está meio pequeno deixa eu tentar aumentar aqui iphone xr iphone xs aqui mais para baixo daí vai ter outros o galaxy s9 tem vários vários tamanhos inclusive tu pode testar em tamanhos de telas médias 1024x800 em tamanhos de telas grandes 1280x800 e por aí vai aqui na esquerda tu pode selecionar vários tamanhos tem vários outros que não estão marcados esses disabled screens são os que não estão aparecendo ainda se eu clicar aqui no olhinho eles passam a aparecer aqui daí eu posso olhar para ver se está certo e aqui eu posso diminuir para ver todos de uma vez se eu quiser beleza? e aqui se eu for scrollando eu vou vendo beleza meu site está legal em todos os navegadores a não ser aquele scroll que está acontecendo ainda porque a gente atualizou então ele continua tendo aquela largura de 480 e continua dando problema se eu vier aqui no css dele css styles aí vamos procurar aquele 480 está aqui onde poderia dizer aqui o max widget dele vai ser 480 e a largura vai ser de 100% salvar E agora sim, todos os tamanhos de tela estão funcionando direitinho Sem scroll horizontal mais E como tu viu, foi só salvar e ele já atualizou pra mim Eu não precisei fazer refresh nenhum Então isso também ajuda muito a tu testar em várias resoluções Em vários tamanhos de tela diferente E é isso pessoal, espero que com essas dicas tu consiga pensar melhor no responsivo Antes de começar a fazer um site do zero E também que te ajude a achar possíveis erros E corrigir eles da forma mais rápida possível De novo, se inscreve aí caso tu ainda não seja inscrito Deixa o like aí se tu curtiu E comenta se tu já usou alguma dessas dicas que a gente passou aqui Ou se tu tem outras dicas aí pra trabalhar com responsividade A gente vai conversando aí pelos comentários, beleza? Então, até mais!